A NABARRA.TV cobriu a Rio Content Marketing, o mais importante evento de produção de conteúdo audiovisual da América Latina. Todos sabem que a televisão está em processo de transformação em função das novas mídias, mas, juntamente com ela, a publicidade passa por mudanças. E foi o que Eco Moliterno, da Agência África, e Eduardo Leal, da Precious Media, mostraram em suas apresentações. Eu queria falar sobre alguns pontos que são interessantes, mas eu não quero ter interesse em criar e distribuir conteúdo para marcas. Eu queria começar falando sobre o Lego Movie, ou uma aventura Lego, que é a Lisão Fumaça, de 2014. Ele é, provavelmente, o maior exemplo recente de uma marca de bens de consumo tratando conteúdo como investimento, não como custo. Para a Lego, os riscos eram grandes, custou 60 milhões de dólares, mas os benefícios foram eventos. Além de uma receita de 600 milhões de cinema, a Lego foi considerada a marca mais poderosa do mundo em 2014. Pela estuda da plant finance, a gente era espancando o longo reinado da Ferrari. Mas marcas são diferentes, nem todo mundo tem o mesmo interesse que a Lego tem em construir propriedade prefectual a longo prazo. Eu queria falar sobre a Red Bull, que é um fenômeno de grande conta de há alguns anos. Esse é o projeto de tratos, que em 2013 a Red Bull jogou esse cara da estratosfera, o Felix Baumgartner, que fez o maior salto livre da história da humanidade. Eles receberam ao vivo no YouTube, com 8 milhões de pessoas, e fizeram um documentário que foi distribuído no mundo inteiro. Custou 30 milhões de dólares. Durante 8 anos, esse cara se preparou, e eles gastaram essa grana para fazer o projeto. O que isso construiu, o que isso contribuiu para a Red Bull, para a construção de marca da Red Bull a longo prazo? Esse fenômeno que é a Red Bull a longo prazo. De novo, marcas são diferentes, motivos para se investir em conteúdos são diversos. É uma tendência que é a necessidade de se tornar o interesse das pessoas, e não interromper o interesse das pessoas. Vou falar um pouco de como é a nossa visão dessa aproximação dos mundos, o mundo das marcas e da publicidade se aproximando do mundo dos conteúdos. Mas, antes de mais nada, só para deixar claro, what the fuck is branded content? Cada dia surge em termos novos, que a gente acaba, enfim, se confundindo um pouco. Então, essa forma como a gente mostra para os clientes, exatamente a função de cada um dos formatos publicitários, nessa cadeia que vai do céu ao céu. Então, esse é o jeito onde a gente posiciona tudo o que a publicidade pode fazer nesse íntegro. Do lado do céu, você tem, obviamente, o famoso varejão, né? É algo que é 100% focado em venda, e não tem nenhum objetivo de contar uma história, por mais que, às vezes, ele tente. É só venda. O objetivo ali é 100% vender. Assim como o merchandising também. A diferença é que, em vez de estar no intervalo comercial, ele está dentro dos programas, principalmente os programas de auditório, onde os apresentadores explicam mais sobre os produtos do que os 30 segundos dos comerciais de varejo. Aí começa a ter um pouco mais de enredo nessa história, que são os comerciais, né? Por exemplo, o clássico Garoto Combril, que, obviamente, o produto e o meu protagonista é tudo em torno do produto, mas você já começa a ter uma bossa ali, começa a ter alguma história envolvendo isso. Aí, saindo só da era onde só existia a TV, e indo para a era onde o digital começa a atuar, você tem os americanos que chamam de Advertainment. Eu acho que o grande exemplo é o Epic Splits da Volvo, que, na verdade, ainda é um conteúdo a serviço de um produto. Isso aqui é um demonstrativo de um feature de um caminhão da Volvo. Só que é feito de um jeito épico. Então, aqui, o entretenimento atrai as pessoas mais do que o conteúdo em si. Do outro lado, a gente tem o Product Placement, caso classe, como todos conhecem, de volta ao futuro, a cena em que a mãe vê ele, a mãe no passado, chama ele de Calvin, porque viu a cueca dele e achou que Calvin Klein era o nome dele. Isso fez com que a Calvin Klein tivesse referência em marca de cueca até hoje, no mundo inteiro. Então, isso já era um cinema, em outra área. E você tem até a fase do entretenimento, como, por exemplo, o filme Transformers, que, na verdade, é um comercial de uma hora e meia da Chevrolet e da Hasbro. Só que ele é tão amarrado no contexto todo, que você consome como entretenimento, mesmo sabendo que todos os muncinhos são da Chevrolet, os vilões são da Mercedes e da Audi, e que tem todos os bonequinhos da Hasbro para vender, mas não importa, porque o que está envolvendo ali é o entretenimento em si. E onde que entra o branded content? O branded content é uma bola que fica bem no meio, ali entre um e outro, separando uma fronteira entre esses dois mundos. Que é o que Intel fez com o Casey Build Insider, por exemplo, que acho que a melhor definição é que um não existiria sem o outro. Um não está a serviço do outro. Ambos têm os mesmos pesos, a marca e o conteúdo, juntos para fazer esse material. Ou seja, aqui é a divisão dos cenários, é onde entra o branded content. E qual é a evolução para a gente? A gente sabe fazer o que está no lado esquerdo, que eu costumo falar que é aos 100 metros rasos. A gente é velocista. Vocês, de produtora, sabem fazer o lado direito, que é a maratona. Vocês são fundistas. E cada vez mais, as marcas, elas já sabem fazer, as marcas, as agências, já sabem fazer os 100 metros rasos. Agora, elas têm que começar a correr maratonas. Se você pensar bem, quem corre maratona, corre 100 metros. Pode não ser tão rápido, mas corre. Mas quem corre 100 metros rasos, não consegue correr uma maratona. Então, isso mostra muito bem uma analogia que simboliza como os clientes e as agências têm que aprender muito com o lado das produtoras de conteúdo a fazer coisas de mais longo prazo. Onde você consegue ter um engajamento maior, você consegue criar conteúdos que sejam proprietários e que engajem cada vez mais o seu público nos seus produtos, nos seus serviços. Então, eu acho que como visão de futuro, que já quase como uma visão de presente isso, que você vê isso acontecendo, algumas marcas que já estão em um estágio mais evoluído, já colocam o brand and content como parte da sua estratégia. Sempre de uma forma complementar o que elas já fazem. Porque não é que uma coisa vai substituir a outra, uma coisa vai se somar à outra. Então, você ainda tem um impacto grande das mídias de massa, principalmente da TV, onde você atinge o Brasil inteiro de uma forma muito rápida, com uma inserção no horário nobre. Isso é um asset, um atributo que o Brasil tem, que quase nenhum país tem. Se você olhar os Estados Unidos, é um Super Bowl por ano. Aqui a gente tem isso quase toda noite, a audiência no horário nobre de uma novela é quase igual ao de um Super Bowl. Então, isso a gente não pode abrir mão, que é uma conquista que a publicidade teve. Mas ela tem que começar a olhar para um outro lado também, onde o engajamento ao longo prazo vai acabar valendo mais do que contatos esporádicos de curto prazo. Então, acho que essa junção vai fazer com que tudo se misture. agências e produtoras passem a trabalhar mais juntos para encontrar uma solução única. Porque não é mais eu crio uma coisa, passo o bastão e alguém produz. Não, acho que cada vez mais você tem que criar junto e produzir junto. Todo mundo trabalhando do início ao fim para que o resultado final seja melhor para o consumidor e para quem está envolvido nesse processo. E a Rede Globo aproveitou para apresentar sua próxima atração, Supermax, uma série de terror com estreia prevista para outubro. Com enredo forte e assustador, retrata a vida de 12 participantes de um reality show confinados em uma prisão de segurança máxima que lidam com o sobrenatural. No elenco estão Mariana Chimenez, Fabiana Gugli, Cleo Pires, Eron Cordeiro, Maria Clara Spinelli e Bruno Belarmino. A direção é de José Alvarenga. Supermax é um produto nosso, um programa que mistura vários gêneros. Tem policial, tem terror, tem aventura, tem trilho psicológico, tem investigativo, tem drama e a gente pretende apresentar esse programa no segundo semestre. Tem no elenco a Mariana Chimenez, a Cleo Pires e é um roteiro que eu acho que vai tirar você da cadeira. Supermax! 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 Supermax!